Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e ó, hoje nós vamos escolher o meu carro novo. Já falei, já mandei no início do vídeo, já falei o que vai ser, porque eu tô ansioso. Tô querendo trocar de carro, não sei ainda qual eu vou pegar, vamos lá na loja agora. Vocês vão me ajudar a escolher esse carro. Vocês e a minha namorada, linda, minha filha. Oi galera! Você vai me ajudar a escolher o carro? Assim, eu não entendo muito, né? Mas eu vou. Não, mas eu quero que você fale pela beleza. Ah não, sim, pela beleza. Então você vai olhar o carro, vai ver se você achar bonitão, você me fala. Com certeza. Quer dizer, vão ter vários carros bonitos, né? Eu quero ver qual você vai preferir. Eu vou pegar o que você vai preferir, vou pegar o que meus pais vão preferir, vou levar em consideração. E vou pegar o que a galera preferir nos comentários. Aí o que a galera preferir, eu vou juntar as três opiniões, que são os jurados, e vou decidir qual vai ser o meu carro, entendeu? Comenta bastante aí qual carro você pegaria hoje. Hoje, vamos supor que hoje você quer trocar de carro. Você quer trocar de carro não, né? Quer comprar um carro. Qual carro que é o carro dos seus sonhos? Toma aí embaixo, que eu tô curioso pra saber. Vamos lá, já falei com ela, a gente já tá arrumado. Então a gente agora vai pegar, vai sair e vamos lá na concessionária pra olhar o meu carro novo. Já estamos aqui, indo para a concessionária. Vamos escolher o meu carro novo. É, provavelmente essas são as últimas viagens com o meu carro. Eu não vou já trazer ele pra casa, eu vou só escolher ele primeiro. Eu ainda vou vender esse daqui. E decidir, tem que decidir. Mas por enquanto, dá pra gente matar a saudade desse carro aqui. Ai, eu vou sentir tanta saudade de você. Você tem saudade, amor? Você já tá com saudade? Eu não. Por quê? Eu não sou apegada a essas coisas, eu não ligo não. Tipo, se tiver que trocar, eu troco. Tipo, se tiver outro carro, você troca. Tranquilamente. Vamos então, já estamos a caminho da concessionária. Os carros, eles estão passando de mim, porque eu não sou muito de correr, entendeu, galera? E nessa avenida, a galera gosta de correr bastante. Eu tô dentro do limite de velocidade. E tem um carro aqui atrás que eu tô dando certo pra ele poder ultrapassar. E ele não tá ultrapassando, não, mas tudo bem. Vamos continuar tranquilo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá e vocês vão me ajudar a escolher o meu carro novo, fechou? Eu pedi pra Natália começar a gravar aí, porque eu não sei se reparou, amor. O cara que tava atrás de mim, ele tá atrás de mim até agora. Não, eu reparei, inclusive, é muito bizarro isso. Até agora, tipo assim, eu já encostei um pouquinho pra ele passar. Ele encostou também, ele não passou. E ele simplesmente tá atrás de mim ainda. Tipo assim, tá com o farol aceso. Eu não tô entendendo. Mostra aqui atrás, amor. Mostra com cautela, não deixa ele ver aqui se você tá gravando, não. Você tá vendo? Tô. Eu não tô conseguindo ver muito bem. E ele tá pegando os mesmos caminhos que a gente, porque a gente já saiu daquela avenida. Pois é, ele... Engraçado. Vamos lá, vamos reto. Normalmente a galera vira à direita ali, que é onde vai pra uma avenida. A gente vai reto. A gente vai pra um caminho que ninguém pega. Tipo assim, se a gente pegar esse caminho e ele pegar atrás da gente, eu acho que vai ficar meio estranho. Ai, meu Deus, para aí, para aí. Olha pra trás, amor. Caraca. Olha isso. O cara ainda tá atrás da gente, velho. Eu vou dar seta. Vamos ver se ele vai dar seta também. Porque aí significa que ele vai virar ao mesmo tempo. Só que eu não vou virar, galera. Vai ser só mentira. Eu dei seta pra direita. Caraca. Ele vai dar seta? Ele deu seta? Não, ele não deu seta, não. Ai, deu. Deu seta também. Caraca. Tá, dando pra ver mais ou menos. E agora, fui reto. Fui reto. Então ele vai virar agora. Não virou. Caraca. Ele cancelou a seta também, amor. Tipo assim, eu dei seta pra direita pra fingir que eu ia virar direita. Ele deu seta pra direita também. Aí eu tirei a seta. Fingi que eu desisti. E ele tirou também. Desistiu pra virar direita. Ele tá seguindo a gente. Eu tô com medo. Ó, amor, sério mesmo. Isso tá me preocupando de verdade, velho. Isso tá me preocupando de verdade. Eu não vou correr, não vou correr, não vou sair correndo dele. Tem muita polícia na rua, então tá de boa. Mas, ó, velho, tá muito estranho, mano. Qualquer coisa, a gente até para em uma dessas polícias. Você acha que a gente deu uma paradinha? Não, acho que agora a gente tá antecipando. Às vezes o cara só tá, sei lá... Seguindo a gente, né? Porque é isso que ele tá fazendo, claramente. Ai, meu bem. Eu não tenho dúvidas de que ele tá seguindo a gente. Me deixa em paz, pelo amor de Deus. Nossa, já não basta alguém invadir minha casa. Já não basta hackear meu celular, meu computador. Hackear o computador da Natália. Agora o cara fica atrás de mim me seguindo, mano. Será que ele... Ele tá esperando alguma coisa? A gente entrar num lugar mais vazio? Não, velho, não. Isso não vai acontecer, não, meu parceiro. Isso não vai acontecer, não. Eu vou dar seta de novo pra esquerda. Vamos ver se foi coincidência. Dei seta pra esquerda. Vai fingir que eu vou pra esquerda. Ai, meu Deus. Ele ligou a seta pra esquerda, mano. Mentira. Ele ligou a seta pra esquerda. Ai, meu Deus. Ele vai achar que eu vou vir aqui agora. Cancelei. Cancelei. Ih, cancelou. Ele ficou tudo bem? Cancelou? Cancelou. Meu Deus do céu. Isso não tá acontecendo comigo não, mano. Meu Deus. Eu vim pra esquerda. Ele veio também pra esquerda. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Normalmente aqui a galera vira ou pra direita ou pra esquerda. Provavelmente ele vai fazer alguma coisa dessa, certo? Certo. Olha lá, ó. O cara aqui da frente, por exemplo, já deu certo pra virar à direita. Todo mundo aqui costuma virar pra um dos lados. Ele provavelmente vai virar. Se ele não virar, amor, sinceramente, aí é certeza absoluta que ele tá me seguindo. Vai reto, vai reto. Mas absoluta, eu vou reto, vou de boa. Ó. Meu Deus do céu. Fui reto, fui reto. Ele virou? Ih, não. Não virou. Ele tá vindo aqui? Aham. Ah, mano, mentira, véi. Sério? Nossa senhora. Vamos lá, vou mais rápido um pouquinho. Eu não sei se era pra eu entrar ali, se era pra eu entrar aqui na frente. Eu sei que tem que entrar à esquerda. Ó, dei seta pra esquerda. Agora vamos ver se ele vai virar junto com a gente. Dá seta, mas em cima da hora. Em cima da hora? É. Tá, aqui ele não sabe se eu vou virar direita ou esquerda, ó. Ele não sabe. E esquerda, esquerda. Vou virar esquerda. Vira, 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 vira. Virei. Ele veio? Hum, veio. Ele veio? Veio. Nossa, vim pra comigo. Aham. Ah, mano, sinceramente. Amor, eu vou parar e vou falar com esse cara. Não. Eu vou perguntar o que ele quer. Amor, pelo amor de Deus. É, amor. E eu vou ficar agora esperando o cara fazer alguma coisa? Você tem uma mania de querer falar com os caras? Imagina. Amor, sempre funcionou. Sempre funcionou. Por que que agora seria diferente? Ah, eu acho melhor... Eu vou virar a direita. Eu vou virar a direita. Virei. Beleza, beleza. Acho que agora... Ele veio, mano. Ah, não, véi. O cara tá vindo atrás de a gente, amor. O cara tá até agora vindo atrás de a gente, véi. Ah, meu bem. O que que a gente faz? Amor, sinceramente, vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar pra casa. Pra casa? Nós vamos voltar pra casa e vamos ver se ele vai vir atrás de a gente. Porque, ó, se a gente voltar pra casa, significa que a gente deu a volta. Certo? Na cidade? Certo. Não é possível que ele vai dar a volta na cidade exatamente igual a gente, mano. Tomara que ele seja. Será que ele tá vindo atrás da gente desde quando a gente saiu de casa? Olha lá, ele tá atrás da gente ainda. Caraca. Eu vou virar a direita aqui do nada, amor. Direita. Direita aqui do nada. Direita. Virei. Virei. Ele virou. Meu Deus do céu, mano. O cara veio também, véi. O cara ainda tá atrás de mim, mano. O cara tá atrás de mim, véi. Eu tô ficando preocupado. Olha isso. Ô, véi. E eu tô agora ficando preocupado com todos os carros que passam por mim. Porque eu sempre acho que ele tá acompanhado. Porque pode ser que ele não esteja sozinho, amor. Faz todo sentido. Pode ser que ele tenha falado com alguém. Essa avenida aqui pode dar uma aceleradinha. Porque essa avenida aqui é... A velocidade limite é mais alta. Eu vou fazer o seguinte, amor. Vou virar aqui na direita, ó. Olha. Vou virar aqui na direita. Aí ele vai pensar que eu vou lá onde todos os carros estão indo. Tá vendo? Reto. Isso. Beleza. Olha aqui. Só que não, ó. Eu vou virar à esquerda aqui agora do nada. Então vão. Ai, meu Deus. Pirei isso. Olha lá, olha a mesa. Ai, ele ficou pra trás. Ele ficou pra trás? Ele foi pro outro caminho, amor. Ele foi. Ai, meu Deus. Conseguimos despistar ele. Boa. Boa, boa. Despistamos ele. Caraca, galera. A gente veio por aqui. Ele foi pular. Meu Deus. Vamos lá. Ai, meu bem. Agora eu juro. Eu quero só chegar em casa. Nossa, eu tô muito mais tranquilo. Vamos chegar em casa. Pelo amor de Deus. Não, galera. Sério mesmo. Agora eu tô muito... Amor, olha isso. Quê? Ele tá aqui. Caraca. Meu Deus do céu. Ele achou a gente. Ele esperou a gente. Ele achou a gente. Ele tá atrás de nós. Ele tá na nossa cola. Ele tá na nossa cola. Eu não tô acreditando, velho. Não tô acreditando, não tô acreditando. Pô, eu vou ter que dar uma acelerada, amor. Eu ainda tô dentro do limite, mas eu vou ter que dar uma acelerada. Ele não pode estar aqui, não, velho. Pelo amor de Deus. Olha o quebra-mola, quebra-mola. Caraca. De boa. Meu Deus do céu. Será que esse motoqueiro tá com ele? Tá com ele? Não. Não, não. Beleza. Ele tá de boa. Ô, velho. Eu achei que a gente tava livre dele, amor. Eu também achei. Ele deve conhecer a avenida. Mas o cara veio atrás da gente, velho. Certeza que ele conhece aqui. Ele deu um jeito de cortar o caminho pra dar uma disfarçada. Você não percebeu, não? Claro que eu percebi. O cara deu um jeito de cortar o caminho pra dar uma disfarçada, velho. Se a gente soubesse, a gente ia entrar numa rua e ido pra lá da cidade. Aí ele nunca ia pegar a gente. Eu não tô acreditando. Ó, galera. Entramos numa ruazinha muito pequena aqui, ó. E ele continua atrás da gente. Caraca. Ah, bom. Ele tá piscando farol, amor. Olha lá. Quê? Ele tá piscando farol, mãe. Ele tá piscando farol. Deve ser pra eu parar. Ele aproveitou que eu tô nessa rua pequena aqui, ó. Olha aqui. Mostra a rua. Ele aproveitou que eu tô nessa rua pra eu falar pra eu parar. Eu não vou parar, não. Eu não vou parar, não. Eu me recuso a parar aqui, meu. Caraca. Eu não vou parar, não. Amor, a gente não pode parar. Isso é muito perigoso. Eu só vou parar quando eu estiver dentro da minha casa, na minha vaga de garagem. Eu pensei aqui com a Natália e a gente tá com medo de ir pra casa e acabar levando o cara lá pra casa, entendeu? Ele vendo onde eu moro. Porque, às vezes, se ele não viu ainda onde eu moro, ele vai começar a ver. Ele vai saber onde eu moro, né? Eu não sei se é o mesmo cara que hackeou meus negócios, que invadiu minha casa. Se não for, eu não quero mostrar a localização da minha casa pra ele também, não. Tá vendo? Ele continua me seguindo, velho. Eu já dei seta de novo, fingindo que eu ia entrar. Ele acreditou e depois voltou atrás. Eu vou parar o carro e vou deixar ele passar. Porque aí, quando ele passar, eu volto com o carro e pego o sentido contrário dele. Aí, não tem como ele achar a gente. Eu acho que ele não vai ser tão cara de pau de parar também. Não, não. Ele não vai parar, não. Ele vai entrar, será? Se ele não entrar, melhor ainda. Ah, entrou. Entrou. Entrou, porque ele é cara de pau. Mas tudo bem. Tudo bem, porque agora, olha aqui, olha aqui, olha. Pari. Caraca. Meu bem, você parou num voo deserto também. Pari o carro. Pari o carro. Pari o carro. Vou deixar ele passar. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Hã? Que isso? Olha aí, parceiro. Como é que você tá? Peraí. É você? É, ué. Tá gravando por quê? Você tá brincando comigo. Ficou com medo, né? Você tá brincando comigo. Ficou com medo, né? Mano, é o Vini. Eu não tô acreditando. Esse tempo todo é o Vini atrás da gente. Eu não acredito. Você não tinha reparado por eu? Lógico que não. Mano, se bem que se eu parasse pra perceber, o carro é igual o do Vini. Mas a gente tava nervoso. Ó, Vini. Ó, Vini, você deu cheio de nervoso, mano. Não tinha como saber, não, mano. Eu vi você saindo de casa, falei, vou começar a seguir ele. Vou pôr um medinho nele. Só que pra mim, você sabia que era eu. E agora que eu tô vendo você gravando, eu acho que realmente você deve ter ficado com medo, né? Acabou de me trollar na rua. Sem querer. Ô, mas você sabe o que eu tô vindo fazer? Hã? Uma das coisas mais importantes da minha vida. Tá vindo trocar de carro, mano. Escolhi o carro novo. Mas no caso eu atrapalhei. Ah, não, você atrapalhou. Não dá tempo. Ah, agora eu já tô com medo também. Agora eu não quero mais ir, não. Ah, sinceramente? Você quer ir lá pra casa? Não precisa ter medo, não. Não, era eu. É, mas agora já era. Eu te ajudo a escolher. O que você acha? Vamos, vamos? Pode ser legal. É. Mas vamos lá em casa primeiro, então, pra almoçar? Tá. Pelo menos, porque agora eu tô com fome. Ih, desculpa. Não era minha intenção. Não, não era não. Mas já que deu certo, eu ia. É. Ô, gente. Ai, Deus. Sinceramente. Olha lá. Se a gente tivesse visto atrás, Vini. É, atrás tá escrito Vini. Se eu tivesse visto a traseira do carro dele, eu saberia. Galera, é o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque na verdade era pra ter outro propósito e tomou um rumo diferente. Então, eu deixo esse vídeo do carro pra outro dia, se vocês quiserem. Deixem nos comentários aí. Vocês curtiram a ideia de vocês me ajudarem a escolher meu carro novo? Se curtiram, deixa o like. Fechou? Tamo junto, galera. É nóis. Um beijo e tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma